Na noite de ontem foi realizada a entrega dos prêmios para empresas e prefeituras que se destacam e iniciativas que mostram impactos positivos na sociedade. Três cidades catarinenses foram premiadas. O Prêmio Nova Cidade é um reconhecimento do Instituto Smart City Business América, as iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida nas cidades. Em 2023, foram 135 inscrições e 32 projetos selecionados de iniciativas que mostram impactos positivos reconhecidos pela sociedade, realizados pela administração pública, iniciativa privada ou entidades da sociedade civil. A cerimônia de premiação ocorreu nesta terça-feira em São Paulo, na abertura de um dos maiores eventos sobre cidades inteligentes da América Latina. Entre os prêmios estão três cidades catarinenses, Garopaba, Joinville e Florianópolis. A capital catarinense do surf recebeu o prêmio por meio do programa Garopaba em Ação, um plano focado em desenvolvimento dinâmico e sustentável do município, que garante qualidade de vida por meio da construção de uma cultura harmoniosa. Olá a todos, com grande satisfação que nós estamos aqui em São Paulo, recebendo hoje este prêmio em Nova Cidade 2023, através do programa Garopaba em Ação. Em nome do prefeito Júnior e do vice-guto, nós queremos agradecer a todos os nossos secretários, a todos os nossos colaboradores, que abraçaram a ideia de dar continuidade no programa Garopaba em Ação. Com certeza absoluta nós iremos recolher muitos mais frutos desses que nós já recolhemos hoje. Um abraço a todos vocês, com certeza absoluta, Garopaba tem muita crescer ainda.